Fala galerinha, beleza? Então, no vídeo de hoje a gente vai entender o porquê e o praquê, quais os motivos, quais os benefícios que a gente pode ter em ter um preamplificador, em ter um preamp no nosso pedalboard. Nesse vídeo em particular a gente vai analisar o CSS preamp da Tonink que é um preamp totalmente analógico. A gente vai entender o som dele, entender o que é que ele faz e vai entender também até onde a gente consegue empurrar esse preamp, quais os timbres a gente consegue extrair dele e quando a gente passa a precisar de uma coisa um pouco mais tecnológica, como por exemplo essas pedaleiras que carregam em pulse response. Vamos nessa! Bom, começando do começo, pra quem tá bem por fora aí, o som da guitarra começa basicamente na sua mão passa pela sua guitarra, pode ou não passar por pedais e vai pra um amplificador. Esse amplificador, no caso, o cabeçote, se divide em pré-amplificador e power-amplificador. Pré-amplificador são aqueles botões lá, equalizador, grave, médio, agudo, ganho, etc. Que você vai ajustar o seu timbre e vai mandar para o power-amp empurrar os falantes. O som dos falantes vai ser ouvido por um microfone e vai ser gravado, é isso que a gente escuta em todos os discos, certo? Inicialmente, a gente vai analisar a função do CSS preamp exatamente como essa partezinha aí do amplificador que eu falei exatamente do pré-amplificador. Aqui eu tô ligando a minha guitarra, indo para esses pedais aqui de drive que vão servir aí pra testar os timbres do CSS preamp. Do CSS vai pra HX, da HX pra GE200 e da GE200 para o meu Baby Bomb. Baby Bomb é um pedalzinho desse tamanho que vai cumprir a função de power do meu amplificador, do meu cabeçote. Então, se eu dividir o meu cabeçote em duas partes, a primeira parte tá sendo cumprida pelo Toning e a segunda pelo Baby Bomb, beleza? Do Baby Bomb vai pra minha caixa 412 que está sendo microfonada com um SM57 e é o som que vocês vão ouvir nos primeiros testes. Pra vocês entenderem o que é o som, qual é a diferença do som que um preampificador faz na guitarra. Com um preampificador desligado. Com um preampificador ligado. Deu pra entender, né? Basicamente, dá uma vida, dá uma empurrada no som de guitarra, dá uma comprimida e dá todas as características de som de guitarra que a gente conhece, né velho? E como muita gente tem dúvida, velho, em qual equipamento adquirir, a primeira coisa que eu quero demonstrar pra vocês é uma comparação entre os preampificadores simulados por pedaleiras famosas e o pré do CSS, saca? Em quatro situações diferentes. Som limpo, som com overdrive leve, som com overdrive de médio ganho aí e um som mais bruto, mais pesado. Sons esses que virão desses três pedais, que são também da Toning. E bora lá para os testes. No caso aqui, tanto na GE200 quanto na HX Stomp, eu tô simulando o mesmo aplicador, um Fender Deluxe, que é mais ou menos a praia por onde vai o CSS preamp. Então, bora lá, em primeiro lugar, o CSS preamp. Som limpo dele. Desliguei o CSS preamp, ligando a GE200. Tentava tocar a mesma coisa. Música Desligando a GE200. E ligando o mesmo pré na HX Stomp. Pode ser que entre um ou outro tenha uma sujeirinha diferente, porque, enfim, os ganhos não são 100% parecidos, saca? Mas, no geral, o que é que você achou? Coloque aí nos comentários. Vamos agora para o primeiro estágio de ganho, empurrando aqui com o Tone Creamer, que está no modo verde do creme bebê. Primeiramente com o CSS preamp. Vamos para a GE200. Desligando o G200, ligando a HX Stomp. Próximo teste. Um pouco mais de distorção com o Rotten no modo OCD dele. Primeiramente com o CSS preamp. GE200. HX Stomp. E, por último, o timbre mais pesadão com o Raven. Pedal de Brute High Gain. Vou, inclusive, deixar em Drop Ré. Guitarra, Raven, CSS preamp. E, por último, o timbre mais pesadão com o Tone Creamer. E, por último, o timbre mais pesadão com o Tone Creamer. Desligando o CSS preamp. Desligando o CSS preamp GE200. Desligando o CSS preamp GE200. HX Stomp. HX Stomp. E aí? O que vocês acharam? Bom, na minha opinião, os três são extremamente equiparáveis. Mas eu adoro o CSS preamp como um pré. Acho que ele cumpri muito bem a função, saca? E aí você pode ligar ele dessa forma que eu tô ligando aqui. Pode ligar ele também no loop de amplificador. Pode ligar também ele diretamente na interface de áudio utilizando alguma simulação de gabinete. Ou utilizar a simulação de gabinete, que é a próxima coisa, a simulação de gabinete dele, que é a próxima coisa que a gente vai discutir aqui. Digam aí o que é que vocês acharam nos comentários. Como eu falei lá no som limpo, tipo, a equalização entre eles não está perfeita, né? Tem uma diferençazinha aí de ganho, até pela quantidade de volume mesmo que cada equipamento empurra, saca? E da forma também que isso vai influenciar o power e o falante e etc. Mas, no geral, eu achei bem equiparáveis, no sentido de que, tipo, com a equalização e qualquer tipo de mudança entre qualquer um deles, o nível de qualidade vai permanecer, saca? Então, como pré, sim, o CSS preamp funciona pra, até então, qualquer tipo de timbre. Som limpo fica bom, som com pouco ganho fica bom, som com médio ganho fica bom, som com muito ganho fica bom. E aí a gente vem pra segunda possibilidade, a outra função que ele tem também, que é uma saída de gabinete. Mas, como eu disse anteriormente, é um equipamento analógico. Então, basicamente, o que é que é essa saída de gabinete? É uma equalização, um ajuste, saca? Pra deixar o seu som de guitarra em linha mais interessante, melhor do que você ligar diretamente sem nada, né? Como vocês sabem, o som de uma distorção ligada diretamente em linha é aquele som de abelha gigante, bizarro, né? Então, vamos fazer exatamente a mesma análise, dividindo entre esses quatro blocos de timbres, limpo, overdrive, médio drive e drive bruto, pra ver até quando, até como a gente consegue utilizar o CSS preamp. E a única mudança que eu vou fazer aqui é colocar um cabo XLR na saída aqui dele. O negócio que é massa nele é que ele tem muitas saídas, né? Então, a gente tem uma saída apenas do pré, que é exatamente a que eu tava utilizando até então. A gente tem uma saída com a simulação do gabinete inclusa, XLR e a simulação do gabinete inclusa em P10. E eu vou colocar aqui um cabinho XLR na saída simulada dele. E a saída que estava indo para o amplificador da GE200 agora tá indo pra minha interface de áudio, exatamente pra usar os impulsos dos pontos comparando das pedaleiras. E vamos para as nossas comparações. Inicialmente, pra vocês entenderem o que cada coisa faz na cadeia. Esse aqui é o som limpo da guitarra, sem nada. Se eu ligar apenas o pré, sem a simulação de gabinete... Até rola, né, velho? Você consegue até enganar sem a simulação do gabinete. Fica bastante estridente, né? Mas, de repente, você equalizando ali pra som limpo, às vezes pode funcionar. A treta é quando você coloca a distorção. Aí o som realmente fica esquisito. Só pra vocês terem uma ideia. Ligando aqui o Tone Creamer, apenas com o pré do CSS Preamp. Sacou? E aí, agora sim, ligando a simulação de gabinete do CSS Preamp. Pra vocês entenderem o efeito disso, deixa eu fazer com a distorção. Guitarra, Tone Creamer, CSS Preamp, usando o pré mais o gabinete dele. Sim, o gabinete. Com o gabinete. Sacou a diferença? E esse som, essa simulação analógica de gabinete do CSS Preamp vai ser suficiente pra você fazer uma porrada de coisa, saca? Inclusive, nessa situação que eu demonstrei aqui, som limpo e som com baixo overdrive, pra mim, na minha opinião, o CSS Preamp se sai excelente, muito bem. Mas vamos analisar outras situações, inclusive, comparando com as pedaleiras. Igual foi o teste anterior, vamos som limpo do pré e do gabinete do CSS, depois som limpo do pré e do gabinete da GE 200, som limpo do pré e do gabinete da HX Stomp. Vamos lá. Vamos agora para a GE 200 pré e gabinete. E a HX Stomp, pré mais o gabinete dela. Lembrando que eu estou usando exatamente o mesmo Impulso Response, tanto na HX quanto na GE 200, que é o Impulso Response dessa minha caixa 412. Então, qualquer semelhança, mera coincidência. Overdrive de primeiro estágio overdrive mais leve possível, fazendo exatamente a mesma comparação. O CSS, o pré e o gabinete dele. Música 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 HX Stomp Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esse foi o último teste. Já digam aí nos comentários quais as suas opiniões. Na minha opinião o que acontece é o seguinte. Novamente como o pré perfeito funciona realmente com todos os timbres que eu tentei. Todos os pedais que eu coloquei na frente do CSS preamp funcionaram muito muito bem. Mas quando a gente passa para o próximo estágio que é a simulação de gabinete dele. Realmente a simulação de gabinete dele é bem simples mas que funciona muito bem para sons mais leves saca. Eu curti bastante o som limpo e o som com leves overdrives. Assim com o Rotten também passou o som. Mas quando você vai empurrando mais distorção. Quando você vai empurrando mais ganho. Quando você vai comprimindo bastante o som. Aí é quando vai dando mais diferença. Quando a gente compara com os outros equipamentos. Com a GE200 e com a HX Stomp. Que carregam em plus responses. Aí a gente vai precisando de um pouco mais de detalhes de som saca. Para funcionar e para soar bem. E para mim é isso. Ferramenta incrível para ser utilizada como pré-amplificador. É inclusive ele que eu estou usando aqui. Nos últimos testes. Nos últimos reviews aqui do canal. Como pré. E a saída de gabinete. Muito massa também. E pode lhe salvar. Mas que tem essas limitações. De ser realmente uma simulação simples. Uma saída simples. Que funciona bastante para alguns tipos de som. Mas que precisaria de mais detalhes. Em sons mais pesados saca. Que são mais complexos mesmo. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sanado as dúvidas de vocês. A respeito de PRESS. Se tiver algum outro teste aí. Que vocês queiram ver. Que faltou aqui nesse vídeo. Digam aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Que aí vocês receberão notificação. Dos próximos vídeos. Dos próximos conteúdos que forem saindo. Me seguir lá no Instagram. No Instagram novo. Pouco tempo eu troquei de Instagram. O link está aí na descrição. E se quiser ajudar mais ainda. Quiser fortalecer. Torne-se membro. Clica aí. Seja membro. A partir de 5 reais. Você já consegue ajudar o canal a manter-se vivo. E é isso aí. Obrigadão a quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho